Bem-vindo, Leo! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 23 de agosto de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Leo, é um dia em que suas emoções estarão à flor da pele. É provável que você se encontre em uma montanha russa emocional, indo da tristeza à euforia em um piscar de olhos. Essa oscilação emocional não é em vão. É um sinal de que há uma decisão importante que você vem adiando, e agora precisa enfrentá-la. Não tente racionalizar muito as coisas. Deixe seus sentimentos guiá-lo. A chave é como uma situação ou pessoa em particular faz você se sentir. Seu instinto é seu melhor aliado agora, então confie nele. Se algo lhe causa angústia ou insegurança, é hora de encarar e buscar sua própria estabilidade emocional. Você pode estar passando por um ciclo cármico que traz consigo lições difíceis, mas tenha em mente que você sairá mais forte dessa experiência. A energia do número 11 irá acompanhá-lo, guiando-o para novos começos e oportunidades, mas é crucial que você se mantenha conectado à sua essência, a quem você realmente é. Lembre-se de que a cor vermelha será uma âncora para manter sua força e vitalidade durante esse processo. No reino do amor, é um dia de revelações. Se você está em um relacionamento, pode se sentir dividido entre seguir em frente ou se distanciar. Você passou por momentos difíceis, e hoje pode ser o dia em que finalmente decide se priorizar. Isso pode ser desconcertante para seu parceiro, que não entenderá sua mudança de atitude, mas é essencial que você assuma o controle de sua vida amorosa sem se sentir culpado. De acordo com algumas fontes astrológicas, como o livro Astrology for the Soul, de John Spiller, o autocuidado e a autoafirmação são essenciais para signos de fogo como o leão, especialmente em momentos de dúvida. Para os leoninos solteiros, o horizonte está se aproximando com promessas de amor profundo e verdadeiro. As cartas mostram a chegada de uma pessoa que trará equilíbrio e felicidade à sua vida. Alguém com quem você pode construir um relacionamento baseado na reciprocidade e no respeito mútuo. Mantenha seu coração aberto, porque esse amor pode mudar radicalmente sua visão do futuro e lhe oferecer a estabilidade que você estava procurando. No reino financeiro, os problemas que o incomodam parecem estar se dissipando. Um golpe de sorte, talvez fruto do seu trabalho duro, trará a estabilidade muito necessária. A carta Força, que representa você, indica que você superará quaisquer obstáculos que surgirem em seu caminho e que sua perseverança será recompensada. De acordo com a astrologia moderna, o alinhamento planetário atual favorece a resolução de conflitos financeiros, desde que você mantenha seu foco e determinação. Hoje, o vento da noite sopra a seu favor, afastando medos e libertando você dos fardos do passado. Este é um dia de cura e empoderamento, onde você sentirá que está caminhando firmemente em direção a um futuro mais claro e promissor. Mantenha a calma e siga em frente, leão, porque você está no caminho certo para o sucesso e a paz interior. Leitura de Tarot de hoje para seu signo A Torre. Esta carta representa a destruição do velho para dar lugar ao novo. No seu caso, ela simboliza o fim de uma fase cheia de medos, dúvidas e obstáculos. Algo dentro de você deve morrer, para que você possa renascer com uma nova perspectiva. É um chamado para deixar ir aquelas partes de você que o seguraram, deixando espaço para crescimento e transformação. O Sol. Esta carta é sua essência, leão. Ela representa a luz, a clareza e a vitalidade que você agora está começando a irradiar. Com a morte do velho leão, o novo leão emerge com uma energia positiva e vibrante, pronto para conquistar o mundo com seu poder e carisma. É um momento para brilhar e para que seus talentos e qualidades sejam reconhecidos pelos outros. The Hermit. Apesar do brilho externo, é um momento em que você pode sentir a necessidade de introspecção. The Hermit convida você a refletir sobre as lições aprendidas e a se conectar com sua sabedoria interior. Este retiro temporário é crucial para entender profundamente as transformações que você está vivenciando. O Dois de Copas. Esta carta sugere uma forte conexão emocional com alguém do passado ou a chegada de um novo relacionamento significativo. É um choque de emoções, um encontro profundo que pode desencadear uma grande mudança em sua vida emocional. Os relacionamentos neste momento são essenciais. Seja com alguém do passado que ainda tem um vínculo emocional com você ou uma nova pessoa que entra em sua vida com força. Justiça. Por fim, a justiça aparece para equilibrar todas as energias que estão se movendo em sua vida. Esta carta promete que, apesar dos desafios, tudo será resolvido de forma justa. Conflitos, sejam legais ou emocionais, terão um resultado favorável para você, desde que você permaneça fiel a AOS seus princípios e haja com integridade. Resumo. Este é um dia de grandes transformações para você, Leon. A leitura sugere que você está em um processo de renovação total, deixando para trás velhos medos e padrões que o limitaram. É um momento para abraçar seu poder, confiar em sua intuição e permitir que relacionamentos emocionais o guiem em direção a um novo caminho. Lembre-se de que a justiça está do seu lado e, embora a estrada possa ser desafiadora, você emergirá mais forte dessa experiência. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Leo, a energia cósmica se alinha a seu favor no reino financeiro. Após uma temporada de incertezas, onde parecia que as soluções não estavam chegando, você verá como as oportunidades são desbloqueadas que lhe darão a estabilidade que você tanto precisa. O esforço que você colocou em seu trabalho finalmente começará a dar frutos, permitindo que você resolva aqueles problemas financeiros que lhe causaram ansiedade. Esta semana, você receberá um golpe de sorte que pode vir na forma de um influxo inesperado de dinheiro, uma oportunidade de negócio ou uma solução para um problema financeiro que o tem preocupado. A carta da Rainha de Ouros lhe garante que você alcançará uma sólida estabilidade financeira. Isso permitirá que você respire aliviado, pois notará que os fardos e preocupações que o sobrecarregavam começam a desaparecer. Essa mudança não só lhe trará alívio, mas também uma nova motivação para seguir em frente com seus planos financeiros. É um bom momento para reavaliar suas estratégias e talvez considerar investir em algo que você sempre quis, mas que até agora não ousou fazer. Além disso, oportunidades estão surgindo em seu caminho que permitirão que você garanta seu futuro a longo prazo. Você pode encontrar um projeto que não só lhe traga benefícios financeiros imediatos, mas também lhe permita construir algo duradouro. Lembre-se de que a sorte pode estar do seu lado, mas é sua responsabilidade tomar as decisões certas e aproveitar as oportunidades quando elas se apresentarem. Mantenha os olhos abertos e haja com prudência, porque uma escolha sábia hoje em dia pode ter um impacto positivo por muito tempo. No entanto, é essencial que você não perca de vista a importância da perseverança e do esforço. Mesmo que a sorte sorria para você, continue trabalhando com determinação. Como dizem, a sorte favorece os preparados, e no seu caso, esse provérbio é verdadeiro à risca. Sua capacidade de manter o foco e não se desviar de seus objetivos será fundamental para manter essa bonança econômica. Confie na sua intuição e na sua capacidade de tomar decisões financeiras inteligentes. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 23 de agosto são 5, 6, 9, 10, 37, 48. Amor diário. No amor leão, você está enfrentando um momento crucial. Se você está em um relacionamento, pode se encontrar em um ponto de virada. A conexão emocional que você compartilha com seu parceiro pode ter sido posta à prova nas últimas semanas, levando você a questionar se esse relacionamento é realmente o que você quer para a sua vida. Hoje é um dia em que suas emoções estarão intensas e você pode sentir a necessidade de tomar decisões importantes. Não se precipite nas coisas, mas também não ignore o que você sente em seu coração. Você provavelmente tem carregado um peso emocional significativo, sentindo-se traído ou incompreendido pelo seu parceiro. Essas feridas podem ter levado você a um estado de confusão, mas hoje é o dia em que você começará a recuperar sua força interior. A carta do mágico indica que você tem o poder de transformar essa situação, mas tudo depende de como você decide agir. Se você sente que esse relacionamento está limitando você, pode ser hora de dar um passo para trás e se concentrar em seu bem-estar emocional. Lembre-se de que não é egoísmo colocar suas necessidades em primeiro lugar. É uma forma necessária de autocuidado. Para os leoninos solteiros, o horizonte amoroso é muito promissor. As cartas revelam a possibilidade de um encontro com alguém especial que pode mudar sua vida de forma significativa. Esse novo amor trará consigo uma sensação de harmonia e reciprocidade, algo que você vem buscando há muito tempo. Prepare-se para sentir uma conexão profunda, cheia de intensidade e comprometimento. Esse relacionamento tem o potencial de ser duradouro e gratificante, dando a você a estabilidade emocional que você almeja. Em qualquer caso, esteja você em um relacionamento ou solteiro, é crucial que você se concentre no que você realmente quer no amor. Não se contente com menos do que você merece. Se você estiver disposto a abrir seu coração e ser honesto consigo mesmo, você encontrará a clareza que precisa para tomar as decisões certas. O amor está ao seu alcance, mas cabe a você decidir como quer vivenciá-lo e com quem quer compartilhá-lo. No trabalho. No ambiente de trabalho, leão, você está em um momento de grande avanço e melhoria. As cartas mostram que você está em um caminho para o sucesso, e embora os desafios não tenham faltado, sua determinação e esforço constante estão começando a dar frutos. É um momento chave para você demonstrar sua capacidade de liderança e sua habilidade de resolver problemas. Não importa quão grandes sejam os obstáculos que você enfrenta, você tem força para superá-los. A carta do Cavaleiro de Paus indica movimento e progresso na sua carreira. Isso pode se manifestar como uma promoção, um novo projeto que o desafia, ou até mesmo uma oportunidade de mudar de rumo e explorar novas áreas pelas quais você é apaixonado. O importante é que você mantenha seu foco e não se deixe desviar por pequenas distrações. Este é o seu momento de brilhar e mostrar do que você é capaz. Os sucessos que você alcançar nestes dias serão apenas o início de uma etapa de crescimento profissional. Você também pode experimentar uma mudança na dinâmica do seu ambiente de trabalho. Você pode receber apoio de colegas ou superiores que não reconheciam seu trabalho anteriormente. Aproveite esse momento positivo para fortalecer seus relacionamentos profissionais e construir uma rede de contatos que o ajudará a atingir seus objetivos de longo prazo. A colaboração e o trabalho em equipe serão essenciais para seu sucesso nesta fase, então não hesite em compartilhar suas ideias e projetos com aqueles que podem ajudá-lo a realizá-los. No entanto, não se esqueça de manter um equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal. O trabalho é importante, mas não deve consumir toda a sua energia. Tire um tempo para recarregar as baterias e aproveitar as coisas que te fazem feliz fora do ambiente de trabalho. Esse equilíbrio permitirá que você se mantenha focado e produtivo, garantindo que você possa dar o seu melhor em todas as áreas da sua vida. Saúde. Quanto à sua saúde, Léo, hoje é um dia para prestar atenção especial às suas emoções e como elas estão afetando o seu bem-estar físico. As cartas sugerem que você pode estar passando por um alto nível de estresse devido às decisões que enfrenta em outros aspectos da sua vida. Esse estresse emocional pode se manifestar na forma de tensão muscular, dores de cabeça ou até mesmo fadiga geral. É importante que você encontre maneiras de liberar esse estresse para evitar que ele se acumule e cause problemas mais sérios. A conexão entre sua mente e seu corpo é forte, e hoje mais do que nunca, você precisa sintonizar o que seu corpo está lhe dizendo. Se você sentir que algo não está certo, não ignore. Você pode se beneficiar de técnicas de relaxamento como meditação, yoga ou simplesmente tirar um tempo para se desconectar e recarregar. Cuidar de sua saúde emocional é tão crucial quanto manter uma boa condição física, então certifique-se de dar a ela a importância que ela merece. Além disso, é um bom momento para rever seus hábitos alimentares e certificar-se de que você está nutrindo seu corpo da melhor maneira possível. A carta do vento noturno, que simboliza libertação e cura, convida você a deixar para trás quaisquer hábitos que não estejam lhe beneficiando e adotar uma rotina mais saudável e equilibrada. Considere fazer ajustes em sua dieta, incorporando alimentos frescos e naturais que lhe forneçam a energia e a vitalidade de que você precisa. Por fim, preste atenção ao seu descanso. Ter uma boa noite de sono é essencial para que você se mantenha energético e focado durante o dia. Se você tem tido problemas para dormir, pode ser necessário estabelecer uma rotina noturna mais relaxante, afastando-se das telas e criando um ambiente propício ao descanso. Lembre-se de que sua saúde é a base sobre a qual todos os outros aspectos da sua vida são construídos, então cuide bem dela. Família e amigos Na frente familiar, Léo, é um dia para focar em relacionamentos próximos e como você está interagindo com seus entes queridos. As cartas sugerem que pode haver tensões subjacentes que você precisa abordar para manter a harmonia em casa. Você pode ter estado tão focado em outros aspectos da sua vida recentemente, que negligenciou um pouco as necessidades emocionais da sua família. Hoje é um bom momento para se reconectar e mostrar seu apoio. A comunicação será fundamental para resolver qualquer mal-entendido que possa ter surgido. Não hesite em se abrir e expressar seus sentimentos, mas também é importante que você ouça o que os outros têm a dizer. A empatia e a compreensão serão seus melhores aliados para fortalecer os laços familiares. Considere organizar uma atividade da qual todos possam participar, como um jantar em casa ou um passeio ao ar livre, para compartilhar momentos de qualidade que reforcem a união familiar. Se houver conflitos latentes, este é o momento de abordá-los com calma e de coração. A energia do número 11 que o acompanha hoje também pode se aplicar a OS seus relacionamentos familiares, guiando-o para novas formas de compreensão e conexão com seus entes queridos. Não tenha medo de ser vulnerável e mostrar seu verdadeiro eu, pois isso pode abrir portas para uma compreensão mais profunda e a cura de quaisquer feridas emocionais que possam existir. Além disso, você pode receber notícias importantes hoje de um membro da família que poderia usar seu conselho ou apoio. Sua sabedoria e força serão valiosas para aqueles que buscam sua orientação, então não hesite em oferecer sua ajuda. Lembre-se de que a família é um dos pilares mais importantes da sua vida, e manter esses laços fortes lhe trará grande satisfação e paz interior. Compatibilidade Hoje, leão, sua energia estará especialmente em sintonia com alguns signos em particular, o que pode abrir portas para você em diferentes áreas da sua vida. No amor e nos relacionamentos pessoais, sua maior compatibilidade será com signos de água, especialmente câncer, escorpião e peixes. Esses signos trarão uma profundidade emocional e compreensão que complementarão seu fogo e paixão naturais. Se você for solteiro, poderá encontrar uma conexão significativa com alguém de um desses signos, sentindo como se finalmente tivesse encontrado alguém que o entende em um nível profundo. Na frente profissional, você terá a compatibilidade mais forte com signos de fogo, como Ares e Sagitário. Juntos, vocês serão capazes de enfrentar desafios com energia inigualável, fazendo grande progresso em qualquer projeto em que decidam colaborar. A combinação de sua liderança e a iniciativa de Ares, ou a visão expansiva de Sagitário, pode resultar em uma sinergia poderosa que os levará ao sucesso. Por outro lado, se você tiver que lidar com um Libriano, hoje você pode sentir uma conexão especial. Embora suas abordagens possam ser diferentes, a postura e a diplomacia de Libra podem ajudá-lo a ver as coisas de uma perspectiva mais equilibrada, o que pode ser muito útil em situações que exigem decisões justas e ponderadas. A energia de Libra também pode complementar sua necessidade de harmonia nos relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. No entanto, tenha cuidado com signos de Terra, como Touro e Capricórnio, pois você pode sentir que suas abordagens mais práticas e cautelosas entram em choque com seu desejo de ação e aventura. Embora essas diferenças possam ser frustrantes, elas também podem lhe ensinar o valor da paciência e do planejamento de longo prazo, qualidades das quais você pode precisar agora. Mantenha a mente aberta e tente aprender com essas interações, mesmo que elas nem sempre sejam fáceis. Sua cor dá sorte hoje. A cor vermelha será sua melhor aliada hoje, Leo. Essa cor vibrante conectará você com sua essência e ajudará você a manter sua energia e confiança no máximo. Usar a cor vermelha, seja em suas roupas ou em seus acessórios, lhe dará a força e a vitalidade necessárias para enfrentar qualquer desafio que surgir em seu caminho. A frase do dia Eu confio em minhas emoções e permito que elas me guiem para a clareza e o sucesso. Esta citação ressoará profundamente com você hoje, lembrando-o da importância de ouvir seu coração e seguir sua intuição em cada decisão que você toma. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários no Zodica Traction. Nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia!